Senhoras deputadas e senhores deputados, nós temos presente somente, constando, 11 assinaturas de senhoras deputadas e senhores deputados, número insuficiente para a abertura dos trabalhos. Isso é bom, primeiro dia já começamos bem. Esta presidência cumprindo determinação constitucional, adita a ordem do dia com os seguintes projetos, projeto de lei número 42 de 2018 e o projeto de lei número 569 de 2018. Antes de terminar os trabalhos, fala. Ah, perdão, projeto de lei complementar número 42 de 2018. Eu quero constar aqui que assinaram a lista de presença dos seguintes deputados. André do Carmo, André Soares, Coronel Telhada, Fernando Capês, Jorge Caruso, José Zico Prado, Leci Brandão, Ramalho da Construção, Rodrigo Moraes, Vitor Sapienza e Wellington Moura. Portanto, 11 deputados. Nos termos do artigo 112, parágrafo 2º da 14ª Consolidação do Regimento Interno, esta presidência deixa de realizar hoje a sessão ordinária e, antes de dar por encerrada esta reunião, convoco vossas excelências para a sessão ordinária de amanhã, a hora regimental, com a mesma ordem do dia de 2 de outubro último, ou seja, a última terça-feira, com os aditamentos hora anunciados. Muito obrigado a todos. Está encerrada a presente reunião.